Olá, meus amigos, como é que estão? Tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem com saúde. Saúde, inclusive, é o tema do qual eu vou falar hoje. Quando a gente chega na idade dos 20, 40, 50, 60, a gente começa, principalmente se rodou, aí, sei lá, descalibrado, desbalanceado, sem acabar a ferida, certamente, começa a ter algumas consequências, né? Que não é diferente comigo. Os abusos, o acesso de trabalho, a péssima alimentação, a falta de atividade física, me levou a ter algumas consequências de saúde. E a gente sabe que, nesse momento, o que o mundo atravessa, principalmente nós, economicamente falando, grandes pagadores de tributos, né? Tem que recorrer ao SUS, porque plano de saúde, caríssimo, rendimento particular, impossível, tá? Alguns exames, inclusive, a gente procura fazer, mas outros são extremamente caros e não é algo que a gente pode, igual a gente, nós, cidadãos comuns, trabalhadores, o proletariado, né? A nobre classe trabalhadora aqui. Quando a gente procura o SUS, a gente começa a perceber o quanto que existe de burocracia, burocracia, não tem alguns dispositivos de inteligência artificial, aqui é burrice natural. Esse é um mecanismo, um sistema CROSS, que é assim, você passa mal, você vai no pronto atendimento, no pronto socorro, né? Um hospital que vai te atender naquele momento. E lá, o médico faz uma triagem e ele percebe que você tem algum, enfim, algum problema que o levou até lá. E naquele momento que ele, pelo menos, tem uma ideia do diagnóstico, daquilo que você tem, ele poderia, dali, direcionar pra onde? Pra um especialista, concorda? Não. Você precisa ir pra uma unidade básica de saúde, ou o AMAR, pra depois ir pra esse especialista. Gente, isso não é rápido. Isso demora semanas, meses, no meu caso, em uma das situações, tá desde novembro de 2022. E isso tá me trazendo consequências à minha saúde. Ou melhor, a perda da minha saúde, né? Enquanto nós estamos nas filas, nós estamos indo nessas unidades básicas de saúde, nessas amas, enfim, a gente percebe que isso é recorrente com milhares de outros cidadãos buscando o sistema único de saúde. É o sistema único, porque quem não tem dinheiro pra pagar o particular, vai pro sistema único. Gente, é inacreditável o péssimo atendimento, principalmente por médicos. A gente percebe que a linha, os enfermeiros, tem pessoas assim fantásticas, os primeiros atendimentos, o acolhimento, enfim. Pessoas que realmente estão ali e são profissionais da área. Muitas vezes ataratados, com a demanda, com a alta demanda. Mas o que eu tenho percebido é que são médicos. A linha final que é o grande problema. Péssimo atendimento, negligenciando atendimento, sabe? A ponto de eu ter que fazer uma cirurgia e sendo encaminhado por um especialista pra passar no sistema único de saúde. Esse clínico geral, que seria a pessoa pra mim, encaminhar pra outro especialista. E é isso que o meu problema é a obesidade. Não é um problema genético da minha família inteira que o especialista vascular disse não, nós temos que procurar o hematologista pra dar... Não, eu coloquei uma nutricionista e ia resolver o problema. Não, eu queria me passar para o especialista ou hematologista. Rapaz, se não fosse o meu... Ou eu ser desenrolado, como colocar dessa maneira, e lutar pelos meus direitos, eu estaria há mais alguns meses, quem sabe pra 2025, pra fazer uma cirurgia que eu preciso fazer. E como é que é? A cirurgia foi marcada agora pro dia 29 agora. Eu preciso, inclusive, desenrolar lá no hospital, porque eu tomo um monte de coagulante e isso pode trazer problema na... Eu vou dar tudo certo, fiquem tranquilo, eu tô bem tranquilo com relação a isso. A minha indignação maior é o péssimo atendimento. É a negligência. A soberba por parte de alguns médicos. Você percebe que existe má vontade. Estava desde o meio de e-mail, em uma outra consulta, o médico chegou duas e meia da tarde, depois que eu fui reclamar. Eu fui retomar duas horas, não fui aqui o médico. E tinha uma sequência de pessoas que chegavam por vez, mas o horário marcado era meia dia e meia. Duas e meia da tarde ele chegou. E eu era o número 15. Enferram mais de 200 pessoas ali. Ele falou que ia atender até a 45. Foi atendido às três e meia da tarde, portanto, ele ia atender três horas só. Três horas, até umas cinco e meia da tarde. Não adiantou a atendente ir lá levar mais fichas para ele. Ele falou que não ia atender mais. Vocês entendem onde está o negligenciamento? Estou formalizando reclamações para a Secretaria Municipal de Saúde, para o SUS, para o Secretário Municipal de Saúde, para a Unidade Básica de Saúde também. Vou, inclusive, formalizar essa reclamação para o nobre vereador Adilson Madeu, que é o que defende a nossa classe. Mas nessa hora a gente não pode pensar só nas nossas demandas pessoais, do nosso mundinho do táxi. Pois você, em um determinado momento, também vai precisar do SUS. A sua família, seus amigos, seus filhos, seus parentes, também vão precisar. E eu não gosto. Eu não gostaria que vocês passassem, seus amigos e parentes mais próximos, seus entes queridos aí, não passassem por o que eu estou passando, que é o humilhante. E não precisaríamos. Tamanha a quantidade de impostos que nós pagamos. Entendam, senhores? Não é de graça. Nós pagamos por isso. Eles não estão fazendo o favor. Eles são servidores públicos. E não se servir do nosso erário. Não servir dos nossos tributos. Eles estão ali para servir às nossas necessidades, às nossas demandas. É simples assim. Cobre o seu vereador, seja ele qual for. Cobre o seu deputado estadual, seu deputado federal, seu senador, seu prefeito, seu governador. Esse ano é na eleição, prefeito, vereador e senador. Cobrem eles. Cobrem. Faça, falei. Acabar com essa mazela. Isso foi dessa burrice que é o sistema cross. O médico que deu o primeiro atendimento já poderia estar indicando pelo sistema cross. e nesse sistema cross fazia a triagem de maneira inteligente. Hoje temos inteligência artificial que poderia inclusive estar elencando, estabelecendo prioridades, o que é uma cirurgia seletiva como é a minha, o que é um caso de urgência e não ficar com essa burocracia do sistema cross. O sistema único de saúde e principalmente o péssimo atendimento na linha final que deveria dar o acolhimento ao paciente, ao munícipe, ao pagador de tributos, de impostos. Afinal, o nosso país é o que mais paga imposto no mundo. Estamos numa reforma tributária que vai aumentar ainda mais essas taxas taxas taxadas os impostos. O que você acha? Comenta aqui se eu estou certo, se eu estou errado, se é uma viagem da minha cabeça, se é utopia, porque isso nunca vai acontecer ou se a gente tem que lutar? Lutar por isso. Não sou candidato. Não. Sou só um cidadão que paga tributos indignado pelo que está acontecendo comigo e com aquelas pessoas que estão na fila de espera, esperando ser atendidas, acolhidas. pacientemente no sistema a sua saúde, sistema único de saúde. Pois é, o que temos. Até o próximo vídeo. Valeu.